Então beleza, estamos aqui de volta aqui em frente à garagem do Mario, e o que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar pegar um pouco de veículos marítimos, sei que a gente está precisando de alguns, tem um ali, aquele ali com certeza eu preciso, vamos olhar aqui, veículos marítimos, esse aqui, é aquele bem ali, e tem uns aqui já estacionados, então vou fazer aquele esquema, vou pegar logo esses aqui, e vamos deixar ali, é bom que se a gente precisar de algum veículo, desse tipo, eu vou dar uma olhadinha só nesse veículo, ver como que ele é, antes de botar ele ali, ele é um pouco pesado, meio lento, mas, ó, apareceu ali que eu posso guardar ele na garagem, vamos ver como que eu vou botar isso ali né, será que é aqui nesse ponto aqui, azul, beleza, vamos parar aqui, é aqui mesmo, vamos parar aqui o veículo, beleza, já mais um veículo aí desbloqueado, e agora é veículo... Sim, e aí é um veículo marítimo, desbloqueamos eles aqui, beleza, agora eu não vou deixar ele aqui, vou usar ele, para eu poder ir atrás de novos veículos marítimos, vamos ver aquele ali, se ele é parecido com esse aqui, é, acho que aquele é a mesma coisa desse aqui, aquele pequenininho ali também, eu já tenho lá, vamos para lá, vamos para o alto mar... Tem esse aqui, vai ser difícil pegar isso aqui, cara, ele anda rápido para caramba, já disse que... Vamos pegar esse aqui, como é que eu saio aqui sem pular, sem pular filho, não, não é, exatamente o que eu falei para ele não fazer... Ali ó, vamos pegar aquele ali, beleza, é meu filho, infelizmente a gente tem que roubar, não entendo isso... Como é que eu faço aqui? É, para nadar porque eu preciso desse veículo... Nossa, aqui é muito lento, cara... Vou ter que voltar, usar ele para voltar aqui... Para que a gente precisa disso, hein? Vamos lá... Vamos aí... Deixa eu parar aqui devagarzinho... Para aí filho... Beleza... Mais um veículo, na nossa lista... Deixe este barco para você onde quiser, Rico... Eu acho que esse barco eu não vou usar não, meu filho... Muito lento... Vai depender do que eu tenho que fazer... Eu vou pegar aquele ali... Vou pegar ele aqui... Ó, esse eu já tenho, não está aparecendo ali embaixo... Vou pegar ele só porque ele é mais rápido para eu voltar para lá... Vou pegar aquele lá da vela... Nossa, mas a história também é lenta, hein... Nossa, mas a história também é lenta, hein... Nossa, mas a história também é lenta, hein... Vou pegar esse aqui, é o mesmo? É o mesmo... É o mesmo... Tem umas lanchas ali, eu acho que não são... As lanchas que eu tenho... Essas aqui, ó... Vai ser difícil, hein... Vou pegar... Essa lancha aqui... Olha como ela é rápida... Opa, vamos pegar uma... Peguei... Peguei... Aê... Valeu... Empresta aí... Vou pegar essa... Porque ela é rápida... Olha isso aqui, cara... Ah... Isso sim, é um barco... Ah... Pode ter certeza que quando eu precisar... Eu vou pegar esse aqui, pô... Não tenha dúvidas... Olha esse aqui... É um carro de Fórmula 1... Vão que eu volto com ele mesmo... Para ir lá pegar o próximo... Beleza... Mais um veículo... Aqui para a gente... Maravilha, hein... Vamos lá... Sim... Agora a gente está ficando cheio de barco... Vamos lá com ele... Agora eu vou atrás do lado da vela... Olha lá... Acho que eu vou pegar esse jet ski aqui primeiro... Vou aproveitar que ele parou... Para, 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 para... Pega, pega, pega ele... Não... Passou direto... Vou pegar... Porque ele também deve ser rápido... E aí... Para eu voltar... Fica mais rápido... Vem aqui, filho... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui... Foge não... Aí... Não... Não... Pega, 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 pega... Pega, pega, pega... Pega... Nossa... É difícil, hein... Ó... Atrás dele... Vai ter... Vai escapar, meu filho... Nossa... Vai escapar sim... Vai escapar... Já era... Vai escapar... E agora ferrou... Vou morrer, né... Porque eu não sei nadar, ó... Ó... Eu não sei subir... Eu não sei subir, cara... Como é que pode isso? Olha ele... Nada para baixo... Mas não nada para cima... Como é que pode isso? Nossa... Que dificuldade é essa para nadar... Vou morrer de novo... Como é que ele nada... O jogo não me ensinou isso... Não é possível, cara... Toda vez que eu caio nessa água... É morte na certa... É... 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 Morri... Beleza... Voltamos aqui... Voltei aqui na cidade... Eu morri, né... Deixa eu... Agora ferrou... Onde é que é a garagem, cara... Vim voltar lá na manéia... Onde é que eu voltei, cara... Vou colocar marcador na garagem... É para lá, ó... Eu vou voando... Aí... Já vou atrás daquele veículo lá... Se eu conseguir, né... É... Não consegui... Melhor eu voltar... Antes que eu morra afogado aqui... Por que ele morre tão fácil... Entender, né... Aqui... Já tinha ali, cara... Pô... Podia pegar, né... Será que vai passar outra aqui? Não vai, não... Eu não sei qual é o pior... Se é esse barco grande... Ou se é o pequeno... Os dois são... São lentos... Do jet ski... Parece que ele tá adivinhando... Que eu tô atrás dele... Tava rodopiando ali... Quando eu vi que eu tô chegando... Aê... 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 Aê, garota... É que enfim... Foi... Agora vamos pegar mais um... Pegar o da vela... E pelo jeito... Acabou... Eu já peguei esses dois aí... Eu já tenho... Aê... 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 Mais um... Veículo... Pra gente usar... Nunca temos barcos o suficiente... É todo seu rico... Vamos lá pegar o de vela... Isso aqui é bom... Mas eu acho que aquela... Lanchazinha ainda é melhor do que o jet ski... É muito mais rápido dela... Aê... Vamos lá... Onde é que eu pego aqui... É isso aí... Preciso de um veículo desse... Infelizmente... Isso é lento... Ah... Essa lancha aí... Ela é boa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Mais rápido... Deixa eu olhar aqui pra trás... Deixa eu ver se eu acho algum veículo... Que eu não tenha ainda... Mas eu acho que nesse ponto aqui... Só vai ter isso mesmo... Não vai ter mais nada diferente disso não... Então... Vou finalizar com esse aqui... E quando eu achar algum diferente... Eu venho trazer... Aê... Mais um... Veículo marítimo... Maravilha... Fechamos aqui o veículo... Deixa eu ver... Opa... Deixar este barco pra você onde quiser... Rico... Beleza... Deixa eu ir ali pra... Terra firme... Que é melhor... Mais seguro... Vamos olhar aqui... Vamos só olhar como é que tá aqui... Nossos veículos... Veículos marítimos... E eu ainda tenho mais... Tenho esse aqui ó... Que é... Nossa... Aqui vai ser... Ah... Só com a base... Desbloqueada... Então agora é só com base... Desbloqueada... Os que eu podia pegar... Eu já peguei todos... Beleza... Nossa... Aqui é uma beleza... Isso aqui... Ó... É... Isso aqui também... Maravilha... Mas é isso aí... Finalizamos aqui... Pegamos os veículos marítimos... Que nós precisávamos... E os que podíamos pegar agora... Beleza... Então é isso aí galera... Até o próximo vídeo... Valeu...